Vamos dar uma voltinha no túnel da Boring Company agora, gente Obrigado, agora é ok para gravar isso? Sim, claro Boa noite Boa noite, pessoal Eu aprecio o tempo Não tem problema Se sentar, como é que você está? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Estávamos aqui, estávamos aqui Não, não estávamos aqui, eu tenho que deixar você em casa Ok, então você não está em casa E você vai voltar Ok? É Estávamos aqui Estávamos na mesma, regular, software versão? Sim, eu acredito. Isso é legal. Quando você está planejando a FSD automação? Não tenho certeza. Você ainda tem uma chance de ir muito rápido agora, certo? Sim. 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 A gente só pode ir para um... 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 Esse é o centro, certo? Esse é o centro, sim. Sim. Você está ocupado recentemente? Sim. Alguns dias são melhores que outros. Então, está o carro cuidando da velocidade? Ou você está? Eu estou. Ok. Não, não há não autopilote. Nós não somos capazes de usar autopilote. Isso foi um milho. Legal. O segundo, certo? Ou o todo? O todo. Eu achei que era 1.7. Eu acho que era 1.5. Ok. Um milho. Eu sempre digo um milho porque parece que é apenas um milho. É relativamente curto. Super. Isso foi ótimo. Obrigado muito. Você é muito bem-vindo. E aí, esse é o outro estilo de Tesla, se você quiser pegar essa volta. Goto. I'm sorry, é o seu nome? Meu nome é Raymond. Ok. Bom, tenha um bom dia. Obrigado muito. Eu estou muito feliz que você veio. Sim.